Muito bem! Olê, olê, olê! Vamos lá, comigo! Olê, 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 olê! Olê, olê, olê! Olê, 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 olê! É dia de festa, alegria Os fogos corrigam valendo Seu mundo virou fantasia Pra mim só existe você O sol me encontrou bem certinho E o amor tá reina no meu coração E quem me leva o acerto? Tá juntinho, cantando comigo Essa nossa canção E quem me leva o acerto? Tá juntinho, cantando comigo Essa nossa canção Olê, olê! Olê, 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 olá! Eu quero ver uma galera Lá, olê, olê! Olê, 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 olá! Eu quero ver Essa galera balançar Olê, 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 olá! Eu quero ver Essa galera balançar Olê, 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 olá! Eu quero ver Essa galera balançar Olê, 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 olê! Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé